Olá! Seja muito bem-vindo ao canal Top Mais Notícias. Hoje trazemos para você uma triste notícia envolvendo a filhinha de Virgínia Fonseca e Zé Felipe, Maria Flor, com apenas alguns dias de vida. Infelizmente, uma situação muito triste, lamentável. E já vamos te contar tudo. Só aquele recadinho rápido antes. Se inscreva aqui no canal, deixe seu like e ative todas as notificações para não perder nenhum vídeo. Isso é muito importante para nosso trabalho e somos muito gratos por sua ajuda. Pois é, gente! Com apenas oito dias de vida, uma triste notícia acaba de chegar envolvendo a bebezinha Maria Flor, filha da influenciadora Virgínia Fonseca e Zé Felipe. No Twitter, vários internautas afirmaram que Maria Flor era uma bebezinha muito feia. Virgínia acabou revelando que Zé Felipe ficou muito, mas muito nervoso mesmo com a situação. Mas também não é para menos, né, gente? Após uma onda de ataques a pequena circular nas redes sociais, chamando a bebezinha de feia, bem como outras coisas que não merecem nem ser citadas. Virgínia usou suas redes sociais para defender sua filha. Para você entender melhor como tudo começou, Virgínia postou em suas redes sociais o ensaio da recém-nascida. Bastou isso para uma enxurrada de ofensas e insultos a bebê começarem a surgir. Ao lado do marido, ela reagiu às falas, especificamente de uma determinada seguidora. Zé Felipe tapeda a vida com a mulher que falou que a Maria é feia. Em seguida, ela afirmou também ter ficado muito triste com o acontecido. Não vou mentir, também fiquei brava na hora, mas já passou a raiva. Eu entendi que uma pessoa para fazer um comentário desse tem que ser muito mal amada, continuou Virgínia, que se explicou após ficar um tempo sumida das redes sociais. Não vou ficar com raiva. Eu tenho dó e eu odeio esse sentimento. Eu não gosto de sentir dó de ninguém. Então eu vou abstrair, vou esquecer esse post dela e pronto. Mas Zé Felipe está possesso, revelou. Na legenda do vídeo, Virgínia ainda escreveu, lembrando que ninguém é obrigado a achar ninguém bonito. Mas, na minha cabeça, um ser humano normal não faz um comentário desse de um recém-nascido não. Só uma pessoa mal amada mesmo. A gente, tem a dó também. A pequena, que acabou de nascer e já está no radar de pessoas com maldade no coração. É muito triste. Mas você, o que achou dessa história? Acha que de alguma forma Virgínia e Zé Felipe poderiam proteger mais sua filha? Vai deixando aí seu comentário, sua opinião. Te vejo no próximo vídeo.